Mercadão dos Óculos tá com uma loja novinha em folha pra melhor atender você. E a garantia que você já conhece, não é isso Carol? É isso mesmo, armações e lentes, ninguém vende mais barato do que a gente. As mais variadas armações, as mais variadas marcas, os mais variados modelos pra você tem aqui no Mercadão dos Óculos. Você gosta de ser tradicional? Tem pra você. Agora, quer ser estiloso? Dá uma olhada no óculos da Mari. Gente, olha só este modelo, que estilo, que lindo. Mas, tem outros estilos pra você, é só vir aqui, modelos tem demais. De R$19,90 até R$149,90. E os óculos solares, a partir de R$79,90, das mais variadas marcas e modelos. Tenho certeza que um vai combinar com o seu estilo e muito mais com o seu bolso. São duas lojas aqui em São José do Rio Preto, essa hoje nós estamos gravando hoje, Carol? Aqui na rua General Glicério, 3149. E o telefone daqui qual é? 33647449. Venha, aproveite, conheça a nova loja Mercadão dos Óculos, esperando você. Vem pra cá.